Fala, bicho! Hoje o assunto é sério. E é pra você que tá estabelecido na vida, tá aí usufruindo do seu telefone sem fio, sua secretária eletrônica, seu rádio relógio digital, que, como eu, soube investir na coisa certa. E comprou aí suas 20 linhas de telefone fixo da Telesp, dois apartamentos da Encol, ações da Arapuã, e hoje tá aí usufruindo da sua poupança gorda do Banco Bamerindo, só aguardando o lucro da criação de avestruz. Cuidado, bicho, com o novo golpe da praça. Fique atento na hora de pagar aí na banca de revista, posto de gasolina, padaria, táxi. Na hora de preencher o cheque, faça um cheque cruzado. E muito importante, leve a sua caneta, bicho, senão você vai cair no golpe da caneta replay. É, aquela que tem o reclame, né? Caneta replay, escreve como caneta, apaga como lápis. Olha a tecnologia dos caras, bicho. Inventaram uma caneta que apaga. Ah, a banda de idade adorou. Pra você ter uma ideia, bicho, outro dia desses mesmo. Era umas 5 da manhã, eu tava saindo da danceteria, eu não lembro se era o Guerreiro, hipopótamos, ou se era a casa da Enin. Não sei que eu tava feliz da vida, aquele friozinho. Falei, vou tomar uma Kaiser Bock pra fechar a noite. Imagina a dor de cabeça no dia seguinte. Foi a Kaiser Bock mais cara da minha vida. Pois na hora de pagar, me deram uma caneta replay pra preencher o cheque. Perdi numa tacada só. Meu corso é o 2, zero quilômetro. Meu toca-fita Rod Star zerado, aquele de gaveta. A minha Yamaha TT 125, que eu tive que entregar preço de banana pro dono do circo usar no Globo da Morte. Eu sei que eles falam de sequestro relâmpago. Bicho, isso foi uma tempestade inteira. Agora tem um outro golpe que é muito mais perigoso, que tão aplicando no mercado. Mais precisamente, supermercado. É o golpe da barra de chocolate. É, não, porque até uns dias atrás aí, entre 1986 e 87, você ia no supermercado e comprar uma barra de chocolate, ela vinha com 200 gramas. Aí o tempo passou um pouquinho, em vez deles aumentarem o preço, diminuíram a barra. De 200 foi pra 180. Ninguém reclamou, aí de 180 foi pra 160, 140, 120, 100, 80, 60. Eu sei que ontem eu falei pra minha sobrinha ir no supermercado e trazer a maior barra de chocolate que tinha. Olha o que ela trouxe, bicho. É por isso que eu estou em isolamento desde 1986. Febre amarela mata, bicho! Pô, que que é isso? Pô, isso aqui não... Hum... Hum... Transcrição e Legendas Pedro Negri